Ê, Fabinho! Qual é, mano? Qual tá? Tranquilo, sorrisão no olho. Tá nervoso, não? Hoje... Nervoso? O quê? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Tá bem? Flamengo, cara. O que que tem? Flamengo joga hoje. Libertadores, pô. Libertadores não, pô. A gente gosta dessa porra agora. Agora mesmo. Libertadores. A gente ganhou o Gabigolfo, os dois. Ganhou, caralho. Não, beleza. Mas agora é... Outra. Virou um ano, pô. Aí tem outro. Outro o quê? Outra Libertadores. Começa Libertadores. Não, mas a gente jogou o bagulho agora contra o... Jogou. River. Foi o River. Aí nesse ano a gente jogou o Tático Anoense também. Teve, mas é outra coisa. Supercopa do Brasil. Aí depois jogou a... Independente! Jogou a Clíber. A Recopa Sul-Americana, entendeu? É outra coisa. Agora Libertadores de novo. Fase de grupo, lembra? Fase de grupo. Fase de grupo. Aí ele vai pro mata-mata. É que eu tô confuso, mano. Foi mal. Aqui a gente vai jogando... Tem jogo! A gente vai, ganha e troféu a gente levanta. E são várias competições que você tá me falando. São várias, cara. Pô, por exemplo, o Flamengo não conheceu já. Ó, Taça Guanabara. Ganhamos. Taça Rio. Ganhamos também. Vamos ganhar. Recopa. Ganhamos. Supercopa do Brasil. Ganhamos também. Aí tá me falando que tem outra agora. Libertadores agora. Que a gente vai jogar... É? Com vários times. Sim, com vários times do Sul-Americano. Caralho, é que eu não sei bem os caras jogam. A gente joga e ganha. Eu não sei direito como é competição. Não sei como é... Aqui tem muita competição, né? Muita federação. A gente só vai ganhando. Mas a gente vai ganhar. Vamos fazer outra parada lá. Vamos tomar um cerveja. Vamos tomar um cerveja. Ih, Guilhermão! Carlão! Como é que tá, mano? Botei o problema. Te vejo. Caralho, mas sumiu ano passado? Fim do ano o Cruzeiro me deixou um pouco chateado, mas depois eu já... Ah, falando do Cruzeiro, como é que tá? 2020 animado, preocupado? Não, animado, né? Tito da Libertadores. Se Deus quiser a gente vai levar. Uma porra, tá foda. O quê? Libertadores. No Cruzeiro? É, pô. Caiu no Grupo da Morte, mas graças a Deus agora... Foco. Vamos focar que vai dar certo. Eles caíram da morte da Libertadores. É, pô. Tu não viu, não? Não vi. Caralho, já pega agora a Pontenegra, né, no time? Pega quem? Pontenegra, né? Nunca viu, não? Camisa branca, vem aqui a faixa, né? Não tô ligado. O que é isso, cara? Estádio dos caras é um dos mais tembidos da Argentina. É o quê? Moisele Luccaregi. Tá maluco? Ah, o Moisele tá. Entende? Tá ligado aqui na faixa aqui, pô? Tá, legal. Tradicionalíssimo, pô. Aí depois pega quem? Outstúdio. Depois o atstúdio, 4 mil metros de atstúdio, caralho, é foda. Buena Sport e Clube, né? Um time... Ah, Buena Sport. Embaçado demais de ganhar. É, os caras... Embaçado, embaçado. E aí depois fecha em casa. Fecha em casa com quem que é aqui? Brasília Pelotas, né? Um time tradicional do Paraguai. Eita. Porra, um time bom. Como é que é o nome do nome? Brasília Pelotas. É porque... O nome é Brasil, né? É porque... É porque a homenagem é Brasil. Pelota, Pelota é bola. Bola... Ah, em espanhol fica Pelota. Tá bom. Os caras lá catequizaram. Aí foi embora. Isso, isso. Caralho, não sabia dessa bola. Isso passando agora, mata-mata... Coxa senhora. Complicado demais. Demais. Ah, pode pegar o Juventut, que é um time muito bom. Legal. Ou o Confianza, que é um time... Que é rival do Alianza. Do Peru. Ah, tá. Tu riu quando o Ronaldinho bebeu água contra a gente? Jogando pelo Galo? Rio. Rio contra o Defensa e Justiça também? Rio. Rio contra o Talheres? Também riu, também riu. Rio nos últimos 12 anos aí, da gente vexame atrás de vexame? Compensão Internacional? Rio. Mas eu quero ver rir esse ano do São Paulo. Se bem que vai rir, né? Se bem que o time nem tá... Ah, foda-se esse vídeo aí. Oi, irmã. Já tá aclamando aqui, já tá indo pra casa. E aí, Lucão! Já te ligo beijo, mano? Como é que tá, mano? Como você é? Como é que tá? Cara, vou te convidar logo pra não falar que marquei outra coisa. Final do ano ali. Hã? Final do ano. Fazer um churrascaço. Caralho! Aí eu gostei. Irmão, é bufê contratado, é bufão de pagode. Caralho! Comemorar o título do Vasco. Título do Vasco. Sul-americano. Nosso, né? É nosso, né? É nosso, né? Caralho, pra ganhar a Sul-americana vai ser foda. Não, mas é nosso já. Tem quem tire isso do Vasco. Tem como. Porque o Abel tá mal pra caralho. Mas isso aí, vem. Isso a gente vê depois. Não tem como tirar do Vasco. Porque essa é a sua certeza toda aí que você faz. É tradição do clube Sul-americano, né? O Vasco tem várias Sul-americanas? Zero. Total de zero. Eu não peguei teu ponto ainda. Como é que é esse negócio de tradição? É porque a Sul-americana meio que é a Série B da Liberta, né? Ah, caralho. Série B, porra, tem dono, né? É o Vasco da Gama, porra. A única Série B que a gente joga esse ano é o Sul-americano. Nossa Senhora, vamos comprar carne mais. Vamos embora, cara. Ninguém como quer filé mignon pra cima, hein? Então, pessoal. Como vocês sabem, esse ano tem Grenal na fase de Grupo da Libertadores. Vou fazer um jogo limpo. Um jogo na bola. Um jogo extremamente tranquilo. Até porque, né? Se for disputar ali na tradição, na competição, não dá nem pro cheiro você, né? Eu tenho três títulos. Você tem só dois. Sabe como é que é, né? É, mas é melhor ter dois e você ver os títulos, como eu vi agora porque é recente, mais do que ter três, só seu avô ter visto dois, né? Porque o bagulho é antigo, já caducou até. Pegado no livro até já caducou. Só meu avô, o Renato Gaúcho foi campeão como jogador, aposentou, ganhou como técnico, empatou com o Inter e o Grêmio tem três, vocês têm dois. É, mas também ganhar pra tomar a surra do Real Madrid, nem ver a cor da bola, gol de fato do Cristiano Ronaldo, nem ter visto nada, é melhor nem ir. É melhor nem ir pro Mundial também, né? Talvez. O que você prefere? Ir lá e perder pro Real Madrid com gol do Cristiano Ronaldo ou passar vergonha pro Mazembe? Mas lembra o que, irmão? Que diabo lá aqui, 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 ó. Isso aqui não tem condição aqui. Ô irmão, tá tudo bem, cara? Tô vendo essa bola aqui. Calendário de quem? Calendário de quem? Calendário de quem? Calendário de quem? Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília. É a falta de planejamento, gente, pelo amor de Deus. Mas você sabe do que, cara? Calendário de quem? Belo Horizonte... Aqui. Dia três é Belo Horizonte. Dia três é Belo Horizonte? E é pra acabar, mano. Mas o que você tá vendo, cara? É Libertadores, porra. Liberta... É, o calendário. Aquele porra de Libertadores, cara. Belo Horizonte, Salvador. Você é Libertadores? Ah, não. Isso aqui é o calendário da turnê do Sandy Júnior pelo Brasil. Porque aí se cai em São Paulo... Aí fudei. Dia que tem jogo... Vamos jogar onde? Aí vai lá, Sandy. Quero jogar! Fazer um show aqui! Aí fudei. O Palmeiras vai fazer o quê? Ano passado deu merda. Porra, já deu merda. Quanto é que é esse Japão aí? Aqui, olha lá. Dia quatro de São Paulo. Perta do jogo! Porra! Porra, custa fazer um show hoje a quinze? Porra, custa! Gente! É egoísmo. Pô, amor, nem te falei, cara. Como é que tá o Fluminense na competição sul-americana? Assim, tá bem? Como é que tá? Aonde? Na sul-americana. Na competição sul-americana, assim, em geral. Su... 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 Como é que o Fluminense está na... Na competição sul-americana? Como é que o Fluminense está nela? Mas como é que é essa? É do Brasil, né? É do... Copa do Brasil. Copa do Brasil não é? Não! Brasileirão! Não, porra! Sul-americana, cara! É lá fora! Sul-americana! Mas joga quem essa porra? América do Sul, cara! Vários países, porra! Tá maluco? Vários países! Argentina, Chile, Brasil... Tá me enganando! É a Copa do Brasil! Ai, meu Deus do céu, cara! Brasileirão! Os times brasileiros, né? Os times brasileiros! Pega os times brasileiros! Aí pega os times argentinos! Joga junto? Joga junto, cara! Joga chilenos! Joga equatorianos! Peruanos! Disputando troféu! É, cara! Sul-americana, cara! Sul-americana! Disputando troféu com um time de fora! Essa porra não existe, caralho! Tu quer me enganar! Não existe troféu com um time de fora de dentro! Que isso, cara! Você não conhece, cara! Puta que pariu, irmão! Força, velho! Força, força, cara! Tenta, sei lá, pensar em alguma coisa positiva! Tira um negócio... Eu tô até feliz, né? Se pensar por outro lado... Feliz! Aí também não precisa... Feliz! Contente! Felicidade aqui! Mano, não tô entendendo! Caiu pro Guarani aí, né? Caiu pro Guarani! É! Caiu! Vai que o quê, cara? Porque eu tava vendo aqui depois que a gente ia pra fase de grupo, se tudo der certo, né? Sim! E aí quem tá no grupo? Quem tá no grupo? Palmeiras! O Palmeiras, cara! E aí, tipo, Libertadores, Corinthians e Palmeiras! A porrada era certa, cacete! É, não, é! O tombo é muito menor agora! Os últimos anos... A porrada é tudo... Porque são dois jogos, né? Puta! É porrada e porrada! Aí eu ia foder tudo, não tem como! Pode crer! Oi, irmão! Que isso, cara! Te vi aqui um pouco bolado, chateado, o que aconteceu, cara? Ah, mano! Essa porra de competição sul-americana aí me lembra! Puta! Bagua de tristeza! Das maiores vergonhas que eu já passei, cara! Calma, pô! Eu vi essa porra, né? Santa fé, né? Eu vi, pô! Mano, isso aí é muito maior que isso, cara! Muito maior que essa porra! Maior que vergonha de... Ah! Puta! Eu lembrei também! Afogados, né? Eu vi e falei... Ah! Isso foi foda, mas muito maior! Isso aí... Passa até desapercebido! Maior! Aquele negócio do... Ah! Porra! Contratou o técnico venezuelano, veio pra cá, pagou a viagem e o caralho! Dois meses de trabalho... Demitiu! Né? Foi uma vergonha, caralho! Mas não foi isso, não! Isso aí... Negocinho desse tamanho... É... Ai, ai, ai! Porra! Tá na cara, caralho! Porra! Num ano que o Cruzeiro é rebaixado, tu pode zoar! Tu é eliminado da porra toda de uma forma de vergonhosa! E aí tu não tem o que fazer! Pô, isso é chato mesmo! Não! Isso também é isso! Caralho! Nem isso também, não! Não é! Cara, que porra é essa? Que porra é essa? Comembol! Eu sou bicampeão dessa porra, mano! Puta que pariu! Sempre um título de cada coisa! Anavaia! Comembol tem dois! Porra! Bicampeão que tu é! É uma mancha! Ridícula! Porque é bi! Caralho, mano! Eu penso isso! Ficou até mal, mano! É o galo é bi, meu! Bi que merda, mano! Puta merda, irmão! Tá aí chateadão, né? Qual foi? Caralho! Chateado por quê? Ah, não tem competição sul-americana, internacional pra jogar, né? Ah, não teve ainda, né? Toma o quê ainda? Março? Março é março ainda? É, mas como assim? Tem muito ano pela frente aí que a gente tá vendo! Não, mas... Começou agora! Começa agora! Se não começa agora, não começa depois, entendeu? Mas dá! Deu um jeitinho aqui! O Ronda, por exemplo! É! A gente trouxe o Ronda por quê? Trouxe o Ronda por quê? Pra jogar no Botafogo! Pra jogar no Botafogo! Pra jogar no Botafogo! Tinha uma merda! Tu acha que ele vai fazer diferença? Calou! O maluco é orientando! A gente tá acostumado com 40 graus! Assalto toda hora! O maluco fica abedrontado! Porra, que isso? É foda, é foda! É pra trazer ele pra talvez mudar o Botafogo de campeonato! Caralho! A gente joga Champions Asiática! Por que não? Que pariu! Entendeu? Autuório! Por que não trouxe o Autuório? Fala o japonês! Ah, isso é bom! Já tem uns contatos na federação japonesa! Eu achei estranho que o Ronda não tava jogando ainda! É porque nem conhece jogar ainda por causa disso! A gente tá vendo a vista de trabalho do Ronda! Não é isso! É o visto do Botafogo de jogar lá! Ai, que demora! Mas quer o clube? Exatamente! Exatamente! Mas ele vai fazer o quê com o Yacht-Rê? Se vier o Yacht-Rê que faz? Ah, porque também é o plano B! Hum! Se não der certo a Champions Asiática? Copa Africana de Nações! Caralho! Copa Africana de Nações! O Senegal contra o Botafogo! Porra! Foge do Marvin contra o Botafogo! E aí jogamos! E aí jogamos no Botafogo! Porque aí a gente paga um dinheiro a mais! Entendeu? É tudo pensado! É pro cara jogar aqui não vai fazer diferença! Jogou lá! Jogou lá que é bom! O time lá é merda! Pô, e o Santos, hein? Tá bem na Libertadores? Como é que ficou o grupo aí? Pô, já tá bom, né? Acabou agora, tá bom já! Como assim? Nem começou, né? Melhor que ano passado a gente já foi! Já foi melhor que ano passado! Tem que ano passado você nem tava na Libertadores, né? Então, ele caiu na primeira fase da Sul-Americana! É isso aí! Se tudo é certo, minimamente certo! Fica em terceiro no grupo! Terceiro no grupo! É, não se classifica! Não! Já vai ser melhor do que ano passado! Caralho! E aí com o planejamento certo que o Santos sabe fazer, daqui uns 5, 6 anos a gente vai chegar nas oitavas da Libertadores! Caralho! Isso é planejamento, né? Planejamento, porra! Que a Santos é time grande, caralho! Tá maluco! Não tinha pensado nessa porra! Vamos, porra! Isso aqui é a Bahia, porra! Respeita o esquadrão, cacete! Porra! Acabou, moleque! Acabou, porra! Acabou o quê, cara? Sul-Americana ganhamos aí, acabou, porra! Acabou! Tá maluco, cara! Acabou? Que acabou, cara? Acabou a Sul-Americana? Acabou a Sul-Americana, não tem mais jogo! Vi aí! Vi o calendário! Março e abril! Não tem nada! Tem 83 jogos! Nem a Sul-Americana! Aí acabou, porra! Você viu depois? Depois! Tem sorteio em maio, cara! Sul-Americana continua! Tem sorteio em maio! Você jogou agora, você vai jogar em maio de novo! Tem sorteio, porra! Pode isso? Claro que pode, caralho! Como é que acabou a competição, porra? Você acabou de passar de fase, porra! Tem sorteio, tem mais jogos! É, aí que começa mesmo! Aí que é a Vera, porra! É, mas aqui é bom que até lá também já jogam 113 jogos! É! E aí já são eliminados de umas 26 competições! Até maio? 113, se vai, é pouco, não é mais! Ah, tá pra baixo 180, mais ou menos! É, é verdade! Aí são eliminados de umas 15, sobram mais 28! E aí dá pra ser eliminado lá pra Sul-Americana também! Tudo você é bobo de ficar competindo! Aí fica organizado! Porque é mais jogo ainda! É bom ser eliminado também na próxima fase! Puta merda e mão força, velho! Cacete! Pô, é aí! Esse aí quer passar, mano! O time jogou bem, mano! Pô, bate mão pros caras! Não, tem que, porra! Independente das adversidades, o Fortaleza... É, foi bravo! Foi bravo! É, um bom time guerrido! O time guerrido! Foi realmente muito bonito de se ver, mano! Exatamente! Foi no finalzinho! Tu vê que não tem um grande investimento! É! É quase que um esforço meio que independente, né? Do time mesmo, né? Que eu digo! Do time! Do time! É! É! Bom time do Fortaleza! Não, é! Eu pensei que você tava falando outra coisa, não, né? Tava falando do time do Fortaleza mesmo! Não, tá maluco! É, um time muito bom! Um time muito bom! Muito bom! O banco quer meio mais ou menos! Porque, pô, ficar dependente desses caras aí é melhor você ser independente desses pés de rato aí, que... Sacanagem com a minha cara, né? Eu... Sacanagem com a minha cara! Tá falando do Fortaleza! Tá falando do Fortaleza, né? Claro que eu tô falando! Tá tirando onda comigo, não, né? Tá maluco, cara! Que isso, cara! Independente da nossa rivalidade! Pô, vai tomando! Que isso, cara! Dependente do caralho, pô! Vá vaca aí! Tem, tem chance de ganhar, acho que vai ser... Vai ser bonito! Libertadores? Libertadores! Vamo lá! Vai ser foda! Chegou um pouco, mas... Moisés Lucareschi... Caralho! Não tem como! Bota o Cruzeiro aí, mano! Tá agora de cara... Ponte Negra! Não te miro! Tô lá de sono! Vai, vai, vamo! Moisés Lucareschi! Tá maluco! Tá maluco! Que aí? Que aí? Que aí? Eu não esqueci o time, quer? Ah! Bracete pelotas! La ferroviária! La ferro... Ferroviária! Que aí?